A hora é de pôr a bola no chão, ajustar o foco à meta proposta pela Unitil Universo na Liga Nacional. Levaram a conversa mais longa e aberta com o grupo. Foi o que rendeu das duas derrotas seguidas fora de casa, jogador nem questiona a bronca. Dois resultados, um deles não podia ter acontecido, o outro, o São José é uma grande equipe, nós íamos brigar pela vitória, mas o Mugini não podia ter perdido de jeito nenhum. Perdemos, agora temos que buscar reverter o placar aqui em casa, ganhar a Franca, ganhar a Flamengo e buscar a vitória fora. Mas não é só essa leitura que um dos grupos mais experientes do NBB faz do momento atual da Liga, numa temporada super equilibrada como esta. Sem dúvida, isso acontece principalmente no NBB, está acontecendo direto. Veja que nós perdemos os dois últimos jogos fora e nos mantivemos na segunda colocação, mas temos que procurar corrigir os erros, ver onde nós tivemos as maiores falhas e a partir daí tentar solucioná-los para fazer duas grandes partidas agora aqui em casa contra a Franca e o Flamengo, que são dois jogos importantíssimos. Agora é pensar no próximo adversário e em manter a invencibilidade em casa, ainda que contra a Franca, um confronto tradicional do basquete brasileiro com um adversário que já teve vínculos fortíssimos com alguns jogadores da Uniprix. Dois grandes times, um clássico, equipe francana dispensa comentários e a nossa equipe está em uma crescente. Vamos sim, com toda certeza, focar nesse jogo para vencermos, já que é um clássico e marca uma certa tradição no basquetebol brasileiro. E vamos sim, encher essa casa, contamos com a torcida para que possamos uma grande vitória nesta quinta-feira. Eu estou super motivado, sei da importância do jogo, estou querendo muito ter duas vitórias contra a Franca e o Flamengo, porque eu sei também que essas duas vitórias podem nos colocar aí nesse G4 definitivamente.